Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje falará de um grande santo, um santo que às vezes você talvez nem conheça muito, é um santo do início da igreja, chama-se São João Crisóstomo, o famoso boca de ouro, você sabia disso? Crisóstomo significa boca de ouro, famoso pelas suas pregações, um santo que a gente estuda muito, escritos maravilhosos e faz parte da nossa patrística e da patrologia, tantas coisas importantes. Às vezes a gente lê tantas coisas, estuda tantas coisas e não conhece os santos da igreja, santos baluartes, diríamos assim, que escreveram obras maravilhosas, geniais até, que iluminaram e iluminam ainda a vida da igreja. E nós convidamos uma especialista em São João Crisóstomo, que escreveu vários livros baseados também na história dele, vai lançar um livro agora, quinta-feira, sobre estudando a vida sacerdotal, baseado em São João Crisóstomo, que é a irmã Ângela Tutas, que a gente já saúda agora nesta noite. Boa noite, irmã, seja bem-vinda ao Janela Aberta. Pela primeira vez, né? Na Janela Aberta, sim. Mas já estive no programa da TV Nazaré, com o padre Acácio e com o padre André. Que bom! Falar que São João Crisóstomo é um baluarte da nossa igreja não é um exagero, né, irmã? Porque o São João Crisóstomo, de fato, é um grande santo, um grande escritor. São João Crisóstomo é uma figura muito importante para a igreja. Ele é um santo que pertence ao Oriente Cristão e é considerado um grande pastor. Ele foi reconhecido como doutor da igreja pelo Papa Pio V e o Conselho Vaticano II, o Papa João XXIII, colocou ele como padroeiro do Conselho Vaticano II. Ah, padroeiro do Conselho Vaticano II? Pela sua intelectualidade, pelas suas obras, pelo seu espírito eclesiológico. Eclesiológico, mas também pelo seu espírito de vida pastoral. Ele é um grande pastor da igreja e hoje ele pode oferecer uma luz e inspiração para aquilo que é a vida pastoral na igreja e a evangelização. E por que ele é chamado de boca de ouro? Por que esse apelido? O apelido de boca de ouro para Crisóstomo é devido a sua eloquência e a sua retórica, a sua arte da pregação, por que ele conseguia tocar os corações. Por tudo aquilo que ele escreveu, por tudo aquilo que ele pregou, quando ele assumiu como presbítero na Antioquia, ele conseguiu essa fama de orator através da arte da pregação. Ele se inspirava muito nos escritos de São Paulo. De São Paulo. São Paulo foi para ele um mestre, ele lia todos os dias os escritos de São Paulo. Então ele devia conhecer de cor, ele lia todos os dias, irmã. Com certeza. Antes de ele se tornar presbítero, ele passou por uma experiência de vida solitária, como eremita, e ali no deserto ele decorou todo o Novo Testamento. Decorou? Decorou o Novo Testamento, as Sagradas Escrituras. São Paulo foi o exemplo que mais iluminou Crisóstomo no agir como sacerdote, como presbítero, como pastor da igreja. E ele viveu em que período, São João Crisóstomo? São João Crisóstomo é um santo da igreja do Oriente e pertence ao quarto século. Ele nasceu por volta do ano 445 e morreu por volta do ano... Desculpe, ele nasceu em 345 e morreu por volta do ano 407. E fez muito sucesso naquela época dele? Com certeza. Pela sua pregação? Com certeza. Seus escritos, ainda hoje, nós temos um tratado muito famoso... Qual é o tratado? Sobre o sacerdócio. Sobre o sacerdócio. Sobre o sacerdócio é um tratado que é uma pérola para a patrística. É verdade. Para a patrística, talvez o telespectador em casa esteja perguntando, irmão, o que é a patrística? Só para a gente poder esclarecer. A patrística é uma disciplina fundamental na formação dos futuros presbíteros na igreja. Ela remete ao estudo da vida, das obras e do pensamento dos padres da igreja. E ela estuda não só Crisóstomo, estuda todos os grandes... Temos, até o oitavo século, grandes padres da igreja, começar com os padres apostólicos, só para citar São Clemente, São Policarpo, os padres apologistas, para citar São Justino, Santo Ireneu, um grande defensor da ortodoxia, da fé. Temos os grandes padres capadócios, como São Basílio Magno, São Gregório de Nyssa, São Gregório Nazianzeno, grandes teólogos. Então, eu sempre brinco aqui no Janela, de vez em quando eu falo isso, que ao invés de, às vezes, nós católicos, estarmos lendo tantas outras coisas, às vezes até bobagens, poderíamos estar lendo os escritos da patrística, que já tem tradução em português, não são todas as traduções, mas já há bastantes traduções, não é, irmã? E são robustas as escritas. Os escritos dos padres da igreja, eles nos remetem àquilo que é a pureza da fé. Os padres da igreja, eles souberam fazer teologia e desenvolver o pensamento teológico, tendo numa das mãos a Sagrada Escritura e na outra a caneta. Eles não tiveram comentários como nós temos hoje. Então, para eles, o método da leitura orante da palavra de Deus fez com que surgisse o pensamento teológico e o agir. Certo. Agora, eu queria mostrar a vocês o livro que será lançado agora, quinta-feira, no dia 11. Dia 11, será lançado dia 11 este livro aqui, que a irmã Ângela escreveu. Ela fez a sua tese de doutorado sobre este tema, o sacerdócio de São João Crisóstomo. Olha a beleza da capa, gente, do livro da irmã Ângela. Ela já me confessou que esta só é uma parte da tese de doutorado, não deu para escrever tudo. E uma luz para a vida presbiteral. Ela escreveu a sua tese de doutoramento. E o primeiro capítulo foi transformado neste belo livro, que será lançado agora dia 11 de setembro. Vou aqui falar, às 19h30, no auditório do Centro de Evangelização de Fátima. Às 19h30, na Travessa Antônio Baena, entre Duque e Rômulo Maiorana. Lá no bairro de Fátima, é fácil, fácil de achar, às 19h30. O sacerdócio de São João Crisóstomo. Irmã, como é que a senhora buscou este tema? Porque a gente sabe que uma tese de doutorado, mestrado, doutorado... A primeira coisa, quando a gente estuda, assim, mestrado, doutorado, o orientador pergunta para a gente. Por que você quer escrever sobre isso? Porque se você não tem o desejo de escrever sobre este tema, você não vai conseguir escrever. Porque o orientador sempre diz que o tema é o desejo do pesquisador, até para ele poder pesquisar, etc. Ao chegar aqui no Brasil como missionária, eu fui mudar o meu método de teologia. Como assim? Porque aqui no Brasil tem um método teológico e da vida pastoral que leva em consideração o ver, julgar e agir. Certo. Então, eu primeiro, quando cheguei, comecei a ver a realidade. E para eu poder responder às necessidades, eu tinha que discernir o que é que poderia ajudar naquilo que era a minha missão. A missão pela qual eu fui enviada foi ensinar no Instituto Teológico daqui de Belém. Então, fui morar com os seminaristas da Casa de Formação de Ponta de Pedras e ali eu fui descobrindo o itinerário de formação deles. Em uma das visitas que eu tive no seminário de Macapá, ali me interessei pela biblioteca. Claro que fui olhar o acervo sobre a patrística, onde encontrei algumas obras recém-meditadas, mas outras nem tanto, dentre quais descobri o tratado sobre o sacerdote de São João Crisóstomo. E eu percebi quanto esse material era importante para o trabalho que eu tinha que desempenhar como professora no Instituto. E a partir daquele momento, todos os anos, em todos os cursos de patrística, o tratado sobre o sacerdote foi trabalhado. Esse tratado é um tratado que mais respondeu aos anseios profundos da alma dos seminaristas. Então, os seminaristas, eles chegam ao seminário, mas eles estão na busca de um ideal. Então, São João Crisóstomo, ele apresenta o ideal do sacerdócio. Ele apresenta a grandeza do sacerdócio. E um dos alunos, que hoje é sacerdote atuante, ele decidiu fazer sua monografia de conclusão de curso, sobre a minha orientação, sobre o tema do sacerdócio em São João Crisóstomo. Então, contagiada pelo interesse dos alunos, não somente do aluno que fez a monografia, mas de todos os seminaristas, eu decidi que esse tema iria ser o meu tema do doutorado que eu realizei em Roma de 2007 até 2010. E assim foi, não foram poucos os obstáculos que tive que enfrentar, porque antes de tudo, uma mulher se interessa pelo tema sobre o sacerdócio, a vida presbiteral. Então, tinha sempre que motivar o porquê, o que é que me leva a fazer uma pesquisa sobre um tema que não é do âmbito de uma mulher, mas que seria mais do âmbito de um sacerdote. E eu dava razões da minha motivação pela qual eu queria me aprofundar nesse tema. E os docentes do Oriental, do Pontifício Instituto Oriental de Roma, confesso que ficaram surpreendidos por ter escolhido esse tema. A defesa da tese doutoral foi um momento de muita graça e bênção, porque estavam presentes três bispos daqui do Regional Norte 2, dentre os quais Dom José Luiz Ascona, Dom Flávio Giovenali e Dom Dominique Hué. E ao voltar para o Brasil, como a tese foi publicada em italiano, eu percebi a necessidade de fazer a tradução, começar a fazer a tradução para facilitar o acesso ao conteúdo. E assim, tenho a graça, a bênção de poder oferecer esse primeiro livro sobre São João Crisóstomo, o tema do sacerdócio, que é baseado apenas no primeiro capítulo da tese doutoral. Agora, a senhora estava falando ali do convencimento, o que em São João Crisóstomo lhe chamou mais a atenção do sacerdócio para a senhora poder colocar em uma tese em relação ao contexto brasileiro? Porque acredito que a senhora deve ter colocado o sacerdócio num contexto brasileiro que é diferente um sacerdócio brasileiro do sacerdócio americano, por exemplo, do sacerdócio europeu. Eu acredito que a senhora deva ter trazido essa atualização. O que mais me chamou a atenção no tratado sobre o sacerdócio de São João Crisóstomo é quando ele fala do carisma da paternidade espiritual na vida dos presbíteros. Isso é um tema com o qual eu tinha que discutir, conversar com os docentes de Roma, tanto do Pontifício Instituto Agostiniano, como do Pontifício Instituto Oriental. Paternidade espiritual. Paternidade. O carisma da paternidade espiritual na vida dos presbíteros. Esse tema está presente no tratado sobre o sacerdócio e há vários elementos, vários fundamentos para entender a importância desse tema na vida dos sacerdotes. Sim. E com esse, também porque tive uma base conhecendo esse tema na experiência dos monges no deserto. Dos monges no deserto? Dos monges. Como os monges se tornam pais espirituais. Eles podem até não ser sacerdotes. Eles se tornam padres espirituais. E o sacerdote ainda mais. E o que é o conceito de um pai espiritual? Porque a gente pode imaginar um pai, aquele que cuida, mas tudo bem. Mas o que é um conceito de pai espiritual dentro da lógica de Crisóstomo? Dentro da lógica de Crisóstomo, por exemplo, os sacerdotes, eles são geradores de novas vidas. Novas vidas, novas vidas dos filhos de Deus. Então, através da administração dos sacramentos, o batizado renasce para uma nova vida. Então, o sacerdote, como pai espiritual, ele acompanha a vida do cristão desde o batismo até o leito da morte. Tanto que o último sacramento, que é a unção dos enfermos, é só o presbítero que pode administrar. Então, a gente vai falar um pouco mais dessa questão do pai espiritual, porque acho que merece... É um tema de um retiro, irmã, isso, não é? Na verdade... Acho que põe até em crise as pessoas. Na verdade, o Papa Francisco, ele fala que a tristeza dos religiosos, dos sacerdotes, é porque ainda esse carisma da paternidade espiritual pode ser que não seja fecundo. Então, quando o sacerdote, a religiosa ou religioso, cultiva esse dom da paternidade espiritual, ele é uma pessoa doada, feliz e realizada na sua vocação. É verdade. Vamos sair daí, a gente está conversando com a irmã Ângela Tutas, especialista em São João Crisóstomo, que é o nosso tema de hoje. A gente vai para o Apoio Cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. TV Nazaré, hoje falando sobre São João Crisóstomo, um tema muito interessante. Estamos com a nossa irmã Ângela Tutas, que é especialista sobre assuntos, escreveu este livro aqui, O Sacerdócio de São João Crisóstomo, que eu vou mostrar para vocês, que está novinho em folha. Será lançado agora dia 11 de setembro. Aqui, dia 11 de setembro. Olha só que beleza, que beleza, que beleza. Aqui tem toda uma teologia de São João Crisóstomo sobre o sacerdócio. E ela estava nos contando um pouco a história desse doutorado, do convencimento também dos orientadores para aceitar o doutoramento. E é interessante como a senhora descobriu em Crisóstomo a atualidade dele. Quer dizer, na verdade, na patrística, ela é extremamente atual. Basta que a gente consiga compreender. E a senhora estava falando sobre a paternidade espiritual, como é importante a paternidade espiritual na vida do sacerdote. E eu encontrei aqui uma frase de Crisóstomo, que a senhora colocou no seu livro. Os nossos sacerdotes, por sua vez, receberam o poder de não apenas declarar a purificação do corpo, mas de purificar até almas acometidas da lepra. É uma expressão dele, né? É uma linguagem um pouco retórica. Ela é retórica. Porque se nós formos ver o tratado sobre o sacerdócio, ele é um diálogo. Na verdade, é um diálogo segundo o modelo dos diálogos de Platão e dos clássicos antigos. Então, São João Crisóstomo, no seu diálogo com Basílio, que segundo alguns autores seria São Basílio, ele apresenta da parte dele o que significa o sacerdócio, porque ele, a princípio, ele fugiu do sacerdócio. Foi? Foi. Como foi isso? São João Crisóstomo, ele estudou nas melhores academias da época, nas melhores universidades, em Atenas. E ali ele fez amizade com São Basílio. Ao encerrar os estudos, ele tinha que voltar para Antioquia, a cidade natal, e decidir os rumos da vida. São Basílio, ele teve o desejo de viver uma vida ascética, de se retirar para a vida eremítica, mas ele não queria ir sozinho. E tentava, convencendo João Crisóstomo, para ele também começar a viver esse tipo de vida. Mas João Crisóstomo era ainda muito levado pelas paixões do mundo. Ele gostava do teatro, das festas. Só que, pelo amor ao amigo, ele vai tentar responder ao convite do amigo. Só que surge um obstáculo, que a sua mãe, a sua mãe ficou viúva, e sua mãe pede a Crisóstomo de não abandoná-la, de não deixá-la novamente pela segunda vez viúva. E assim, Crisóstomo começa a viver uma vida ascética em casa, em família. Depois, ele recebe o batismo, ele começa um itinerário de formação, a sua mãe ofereceu para ele uma esmeralda formação cristã. Ele se torna leitor, diácono. Mas quando deve fazer o passo para assumir o cargo de presbítero, ele, conversando com Basílio, concorda que ambos irão aceitar. Mas, no momento, ele recua. Ele recua, por quê? Porque ele ainda não se sente preparado. Ele se sente indigno. E ali, ele vai explicar o porquê ele fugiu diante do sacerdócio. Porque, para ele, o sacerdócio é algo grandioso, é um chamado. E, naquele momento, ele ainda não estava pronto. Ele vai responder, mas depois. Depois, ele vai responder. E, quando ele responder ao chamado, ele vai escrever esse tratado. Então, o carisma da paternidade espiritual é um tema que, para ele, vai ser importante e vai ser fundamental em todo o seu tratado. Mas, de fato, irmã, quando se lê São João Crisóstomo, nesse tratado, e se mergulha na patrística acerca da grandeza e da riqueza do sacerdócio, não se entra um pouco em crise de se ver que é um tesouro tão rico e se abraçar tudo isso? Às vezes, ele não pode dar também um pouco essa crise de Crisóstomo? Porque a senhora não se sentiu um pouco assim, meu Deus, olha que você estava falando que o Santo Padre, o nosso Papa Francisco, tem falado disso, que a vocação tem que se aproximar um pouco deste ideal, que, às vezes, quando se perde isso, pode se perder também o eixo, aquele centro de gravidade e a vocação se esvai. São João Crisóstomo, através do seu ministério e do tratado que ele escreveu, ele é uma luz, porque, ao mesmo tempo que ele mostra as fraquezas da natureza humana, ele mostra também o que a graça pode realizar na pessoa do sacerdote. Para Crisóstomo, foi o Espírito Santo, Paráclito, que instituiu o sacerdote. Então, os nossos sacerdotes, também hoje, eles continuam a ser seres humanos de osso e carne, mas é Deus mesmo que age na pessoa dos sacerdotes. Então, uma vez que eles recebem a ordenação, o Espírito Santo, ele é o autor, ele é o guia, ele é o santificador da pessoa dos sacerdotes. Então, apesar dos limites, dos erros dos nossos sacerdotes, a igreja sempre acreditou que a graça de Deus age através da pessoa do presbítero. E para Crisóstomo, isso foi muito claro, e essa é uma contribuição que Crisóstomo pode oferecer hoje para todos os sacerdotes, como manter o equilíbrio na vida pastoral, como cultivar a sua espiritualidade. Porque o segredo para Crisóstomo, do sucesso na vida pastoral, não depende de muito trabalho, mas depende do seu grau de santificação. Então, na medida da sua santificação, o seu trabalho pastoral será fecundo e frutuoso. Quer dizer, santificação, tipo uma coisa do cura d'Ars, né? É. Tipo uma coisa do cura d'Ars, é a santificação que vai... Eu estou vendo também, acho que nessa linha que a senhora quer colocar aqui, talvez, os requisitos do Pastor das Almas. Quais são esses requisitos do Pastor das Almas, que está aqui na página 93 do seu livro? Eu não vou esgotar a apresentação do conteúdo desse livro, também para... Mas um preâmbulozinho. Quem adquirir o livro, o livro não perca seu encanto. Mas há vários requisitos que Crisóstomo coloca para o Pastor das Almas. Antes de tudo, ele tem uma frase muito linda. Ele está dizendo que a alma do sacerdote deve ser mais pura do que os raios do sol. Então, imagine os raios do sol, eles são esplendorosos. É assim a alma do sacerdote. Por quê? Porque Deus se manifeste. Porque a beleza de Deus se manifeste através do sacerdote. Outro requisito é a formação. O sacerdote não pode parar de estudar, nem depois de ser ordenado. Então, ele insiste sobre uma formação permanente na vida do sacerdote. Ele insiste muito sobre a luta contra as paixões. Ah, é também. O sacerdote, ele também sente as tentações. Por quê? Porque ele lida com a massa. Ele até faz e ressalta a diferença que há entre o sacerdote e o monge. O monge vive no deserto, ele pensa na sua salvação, pensa como melhorar, como dominar as paixões. Mas o sacerdote, ele está no meio do povo e às vezes nós percebemos o quanto o sacerdote é rodeado de pessoas. Mas, no fundo, no fundo, ele é um solitário. Ele é um solitário. Ele encontra a sua força na comunhão com Deus, na comunhão com Cristo. Esse é um outro requisito. Cultivar a vida espiritual para Crisóstomo. Não pode haver uma vida pastoral desligada daquela que deve ser a vida espiritual. Ao mesmo tempo que o sacerdote é ativo, ele deve ser também, saber ser contemplativo. Dizem, na época de Crisóstomo também havia a pastoral e a atividade da época dele. Com certeza. Ele também viveu numa época de grandes transformações do paganismo para o cristianismo. Então, o contexto é um contexto que não é tão diferente daquilo que é o nosso contexto. Porque se nós formos ver hoje o contexto na qual os presbíteros devem atuar, há muitos desafios que são iguais aos desafios dos santos padres. Sobretudo, fazer chegar a palavra através da arte da pregação. Para Crisóstomo, toda a força do presbítero está na arte da palavra. Está na pregação. Na pregação, eles podem guiar e podem convencer aqueles que o escutam. E aqui eu colocaria o exemplo de um comunista na Itália. Diga qual é o exemplo. Esse comunista foi falar com um padre que eu conhecia e dizia assim, se nós tivéssemos a oportunidade que os sacerdotes têm de falar ao povo, Itália viraria comunista, mas nós não temos essa oportunidade. Então, os nossos sacerdotes têm a oportunidade, têm um momento da pregação, onde eles podem transformar o mundo. Claro que com a arte da pregação, mas também com a oração. E isso o Crisóstomo mostra. Porque a oração é o que deve permear toda a vida do presbítero. Então, ele deveria se preparar demais para as homilias dele. Com certeza não é suficiente ler o evangelho antes da missa. Para Crisóstomo, nós vemos que ele decorou a Sagrada Escritura. Tanto que não foi mais ele, mas era o Espírito Santo que inspirava Crisóstomo. Há uma imagem, um ícone muito lindo de Crisóstomo, uma pintura oriental na qual São Paulo sussurra a orelha de Crisóstomo, o que ele deve falar na sua pregação. É muito lindo esse ícone. Sugestivo, né? É muito sugestivo. Como se ele praticamente já está dentro. Um outro assunto que Crisóstomo coloca para os sacerdotes é como lidar com as mulheres. Ele nem sempre fala de forma construtiva em relação às mulheres. Ah, é, irmã? Quais são as dicas? Diga. Mas ele, podemos dizer assim, sendo um homem que já teve um certo grau de maturidade espiritual, ele escreveu, e nós temos testemunho de uma linda amizade entre Crisóstomo e uma diaconisa, Olimpíades. Tanto que do exílio, ele escreveu várias cartas para essa diaconisa, Olimpíades. E nós vemos que Crisóstomo, sim, ao mesmo tempo que não fala de forma muito construtiva, ele reconhece que as mulheres precisam de atenção, mas ele recomenda a máxima prudência por parte dos presbíteros e dos sacerdotes. E nós podemos perceber isso quando o sacerdote, aqui no Brasil, por exemplo, ele é muito solicitado por falta de pastores na igreja. Aqui no Brasil há missas ao domingo, há presbíteros que celebram até mais de cinco missas. E muitos deles devem ir nas comunidades distantes. Então, Crisóstomo reconhece que, nesses casos, há mais perigos de o sacerdote errar. Mas nem por isso o sacerdote não deve se vestir daquilo que é a graça e o poder de Deus que o sustenta nas suas tentações. Ele fala também de como o sacerdote deve lidar nas suas visitas pastorais, de como o sacerdote deve agir em relação às viúvas, em relação às virgens. Ele faz um elenco sobre os deveres sociais do presbítero, porque em Crisóstomo nós encontramos também a solicitude pastoral e a doutrina social da igreja. Olha, que bom! E ele deve ser bem citado na Presbiteriorum Ordinis, acredito, no Conselho Vaticano II. A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso. Olha, por isso que ele escreveu um tratado. O tratado é isso. O tratado é uma obra que tende a ser completa, que tenta falar do início, meio e fim sobre um determinado assunto. Então você já está convidado, além de ler e comprar o livro da Irmã Tutas, também ler o tratado sobre o sacerdócio de São João Crisóstomo. Que se encontra em grego. Mas não temos a tradução ainda, alguma coisa em português? Temos uma tradução. Ele escreveu em grego, edição crítica em francês. Tá bom, a gente vai para o nosso apoio cultural. Voltamos daqui a pouquinho. A Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre São João Crisóstomo. A irmã Ângela Tutas é especialista sobre o assunto. Escreveu uma tese de doutorado sobre o sacerdócio de São João Crisóstomo e lançará um livro agora, dia 11 de setembro, às 19h30. No local é o auditório do Centro de Evangelização de Fátima. Todos estão convidados. O livro é este aqui, que eu vou mostrar para vocês mais uma vez. Este aqui que você já conhece. E também, quem quiser conhecer um pouquinho mais da história, o nosso jornal, aqui da Fundação Voz de Nazaré, publicou nesta nossa última edição, que está aqui saindo, você pode, nessa última semana, uma matéria também falando sobre o livro. Você pode adquirir, está aqui o livro. A senhora conta também um pouquinho essa aventura, eu gosto de dizer, porque escrever é uma aventura. A irmã Ângela também escreveu outros dois livros, que eu queria mostrar para vocês. O perfil da Paróquia da Santíssima Trindade em Belém. Que não teremos tempo de abordar, mas... Você pode... O perfil da Paróquia da Santíssima Trindade em Belém. É que se encontra na Livraria Paulos. Está na Livraria Paulos, você pode encontrar. Na Igreja da Trindade. E este aqui também, que é o primeiro dela, que é Meditação Cristã. Este aqui eu já li, é excelente. Fizemos até um retiro com ele, não é, irmã? Foi. Um retiro muito interessante. Porque a irmã, para quem não sabe, a irmã é monja, não é, irmã? A irmã é uma monja eremita. A gente está perguntando o que é. O monja está bom, então, você está falando. Missionária. É, irmã? Essa vocação que é extremamente importante na vida. Na verdade, vivo... Não está certo? Sim, sim. Vivo como monja eremita, a serviço da Arquidiocese de Belém. Mas recebendo o mandato missionário, estou também trabalhando trabalhando e partilhando tudo aquilo que Deus me deu como conhecimento para a formação espiritual e para o bem da igreja. Na verdade, é um carisma que, podemos dizer assim, depois dos primeiros anos de teologia, sempre foi desenvolvendo. Ensinando primeiro na Romênia, por quatro anos, no Instituto de Teologia da Metropolia de Blas, e depois, sendo enviada ao Brasil, dei continuidade a esse trabalho que é muito gratificante. A senhora tem quantos anos de Brasil, irmã? Tenho dez anos. Ah, brasileira já. Já fala bem. Cheguei em 2004, fiquei até 2007, quando tive que voltar para Roma para fazer o doutorado, e retornei em 2010. E fiquei direta aqui no Brasil. A irmã Ângela também é famosa, ela prega muitos retiros, ela ministra muitos cursos e palestras de formação para sacerdotes, seminaristas, religiosos e religiosos, pela formação que ela tem, pela cultura que ela tem, por todo o preparo que ela tem. Ela serve muito aqui à arquidiocese de Belém. Então, ela também está disponível para a formação. Não sei se você vai encontrar vaga na agenda, mas não é verdade, irmão? Porque ela sempre tem esse trabalho de fazer formação. E eu sei que a senhora tem também uma parte na sua tese de doutorado que fala que não dá para colocar tudo aqui. essa adaptação de Crisóstomo na igreja brasileira. O que a senhora tem para falar para nós sobre isso? São João Crisóstomo é um santo menos conhecido no Brasil. Por exemplo, Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Pádua, São Francisco, São Santos muito famosos. Populares, inclusive. Populares. Então, São João Crisóstomo não é popularmente conhecido, mas nem por isso não é importante. Ele tem também sua contribuição para a igreja do Brasil. Eu observei aqui no Brasil, na minha experiência de missionária, o quanto o Brasil investe na juventude. Certo. A juventude é a força da igreja. Vai ser o futuro da igreja. Então, João Crisóstomo, para os jovens, para a juventude do Brasil, é um desafio. Porque ele ensina como descobrir a verdadeira juventude, como você ser jovem, de verdade. Ele ia aos monges e aprendia com eles. Então, Crisóstomo ensina hoje para você se conhecer. Retira-te. Silencia. Reza. Para você se sentir preparado para uma missão. E nós sabemos que na igreja do Brasil, os pastores, os sacerdotes, eles são tirados do meio da juventude. Quando um jovem chega ao seminário e busca um caminho de formação, ele chega cheio de energia. Eu até poderia dizer que os jovens do Brasil, eles são prestativos. Eles têm qualidades. Eles têm energia, são muito vivos. Mas Crisóstomo ensina que isto não é suficiente. Precisa ainda algo a mais. Então, esse algo a mais que ele coloca é essa experiência que o jovem é convidado a fazer de encontro com Jesus Cristo. Para a igreja do Brasil, nós vemos quanto o Crisóstomo pode iluminar a vida dos presbíteros. quantas vezes nós ouvimos e escutamos dizendo eu indigno servo. Não, nossos bispos têm uma palavra. Eu indigno servo na oração eucarística. Exatamente. Eles dizem eu indigno servo. Isso não quer dizer que o bispo não vale nada. Não. Ele, aqui, o bispo reconhece a sua humildade. é ali que ele se torna guia e pastor do rebanho. Então, ele reconhece que é através da sua pessoa que Deus age. Então, o Crisóstomo é um exemplo de grande humildade porque ele chega a afirmar depois que você fez a pregação, o sermão, retira-te. e não considere se você está sendo elogiado, se você está sendo criticado. Você tem que ficar indiferente daquilo que o povo vai vai te considerar. Mas o importante é que você cumpriva a sua missão, que você semeou a palavra, que você se tornou um instrumento nas mãos de Deus. para a igreja hoje, Crisóstomo também oferece já. Nós vemos quantas coisas acontecem com o novo pontificado do Papa Francisco. A primeira preocupação do Papa foi começar a reforma e isso por dentro do Vaticano. Crisóstomo, quando ele assumiu como patriarca metropolita em Constantinopla, ele se preocupou pela reforma dos costumes na curia metropolitana, porque o bispo, o seu predecessor, tinha facilitado o relaxamento na igreja. Então, hoje, Crisóstomo é uma inspiração sobre como é para se realizar uma reforma na igreja, como é para viver, voltar aquele espírito evangélico, tanto que para ele a reforma de vida do presbítero vai ter uma repercussão sobre a vida da sociedade. Só assim que a sociedade vai voltar a vivenciar o espírito evangélico. e tem muitas outras contribuições que João Crisóstomo pode trazer, sobretudo para a vida pastoral dentro da igreja. E eu acho que a senhora falou uma coisa que chama muito a atenção na nossa sociedade, que tem um pouco de barulho demais, então a gente é muito barulhento, porque acho que não é só Crisóstomo, você lê a patrística quase toda e os padres ressaltam essa preocupação do momento do silêncio, da interioridade para todos os cristãos e nós que vivemos um pouco essa sociedade, o jovem, por exemplo, que entra no seminário, já que estamos falando da vida sacerdotal, o jovem de hoje, vamos falar do jovem do passado, o jovem de hoje, que 18, 19, é o jovem do Facebook, é o jovem do WhatsApp, é o jovem do celular, enfim, há uma overdose um pouco de informações e inclusive há estudos até, irmã, hoje, de pessoas que estão dependentes dessas questões eletrônicas, sociais e até com problemas emocionais nisso. Eu acho que é sugestivo esse estudo de 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 porque isso também pode afetar a vida dentro do seminário ou eu estou falando bobagem? Não, São João Crisóstomo sempre teve uma ótima repercussão sobre os seminaristas, eles sentiram que João Crisóstomo através do seu pensamento respondia, eles entendiam o ideal do sacerdócio, agora São João Crisóstomo ele tem um outro itinerário de formação que é muito diferente do itinerário de formação aqui no Brasil aqui no Brasil os jovens chegam no seminário e no final de semana eles são enviados nas pastorais no caso do Crisóstomo é diferente para ele se retirar silenciar estudar tanto que ele passou como eremita alguns anos antes de se tornar sacerdote não quer dizer que o itinerário de formação deve ser igual ao de Crisóstomo mas que o exemplo de Crisóstomo pode iluminar e pode trazer uma contribuição naquilo que o percurso de formação do novo sacerdote e nisso ele não vai perder não vai perder no sentido do que se dedicar mais ao estudo a oração ao silêncio é só para ele se conhecer melhor para ele discernir a vocação e uma vez que ele abraçou o sacerdócio não cair naquelas crises que depois de dois três anos não entende mais será que eu fiz bem que eu me tornei sacerdote e um outro problema do celibato é um problema que Crisóstomo enfrentou 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 nós vimos também isso nos discursos do Papa Francisco ele dá uma lição sobre a castidade o João Crisóstomo e também aqui eu vejo um ponto em comum com o Papa Francisco então o celibato o novo presbítero ele assume antes de ele ser ordenado ele deve conhecer as exigências do celibato e São João Crisóstomo não dá como solução a abolição do celibato para Crisóstomo é para se viver de forma autêntica ao celibato dentro da igreja e isso que vai trazer frutos naquilo que é o ministério pastoral do pastor então eu vejo muitas coisas em comum não são de Crisóstomo com outros padres da igreja mas com aqueles que são os nossos pastores hoje e aqueles que nos guiam muito bem irmã temos um tempinho eu queria saber se São João Crisóstomo se ele fala alguma coisa sobre aquilo que nós utilizamos direção espiritual da importância de se ter isso com certeza aqui no Brasil nós vemos conhecemos a realidade de pobreza de os jovens que não tem assim um direcionamento então com João Crisóstomo nós percebemos que os sacerdotes eles são guias espirituais eles se tornam orientadores espirituais e o que acontece os ricos chegam com os psicólogos ou psiquiatras e os pobres acabam se suicidando Crisóstomo ele coloca a responsabilidade no sacerdote como orientador espiritual se as pessoas encontram e enxergam na pessoa do sacerdote Cristo eles se deixam orientar e guiar e a missão do sacerdote é guiar as almas no caminho da salvação no caminho que leva a Deus mas também o sacerdote deve cultivar a sua direção espiritual isso também e isso nós vemos do exemplo do Papa o Papa Francisco quantas vezes ele se reconheceu pecador e o Papa tem também o seu confessor ainda mais o sacerdote não quer dizer que o sacerdote por ele ser orientador espiritual de outras pessoas ele não precisa ainda mais ele precisa de ter um acompanhamento e um confronto com uma outra pessoa muito bem irmã muito obrigado pela sua participação olha isso foi rápido né acabou se a senhora quer convidá-los para o livro posso mostrar mais uma vez o sacerdote de São João Crisóstico será agora quinta-feira pode falar irmã enquanto ele tomar com carinho eu convido a todos os telespectadores para o lançamento do livro que será nesta quinta-feira às 19h30 no centro de evangelização da igreja de Fátima certo dia 11 agora de setembro obrigado pela sua participação trinta segundos para as suas considerações finais por favor eu agradeço pela oportunidade de poder partilhar com os telespectadores um um tão rico tesouro que nós temos da igreja e convido a vocês para descobrirem também esse santo da igreja do oriente e como o oriente e o ocidente tem um patrimônio de fé em comum e que assim como João Paulo II dizia que a igreja deve voltar a respirar com os dois pulmões a do oriente e do ocidente então desejo que vocês apreciem a obra e se deleitem com a sua leitura muito obrigado irmão mais uma vez sucesso no livro quando escrever o segundo livro a gente já vem aqui tá bom? com certeza tá certo muito obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje até a próxima semana mais um janela aberta até lá tchau 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 tchau